Agora eu queria falar sobre o perfil do aluno, o que ele tem que fazer durante a sua faculdade, durante a sua formação, se ele tem um plano de ter essas experiências no exterior. Então achei interessante que aqui você começou a citar todas essas atividades extracurriculares, extraclasse, isso aí está fora da faculdade, e o quão isso é importante, como que isso é valorizado. Mas assim, e dentro da faculdade, dentro do nosso processo de formação, o que a gente tem que estar atento para aumentar também as nossas chances de ser aprovado? Se eu fosse criar um checklist para a galera que está assistindo, vou deixar meio que um planozinho de ação para vocês, tá? Primeira coisa, qual país vocês querem ir? E cada país já tem uma pegada diferente. Tem gente que gosta de Canadá, tem gente que gosta dos Estados Unidos, tem gente que fala, nunca vou ir para os Estados Unidos, mas iria para o Canadá, ou Europa, etc. Segunda coisa, hoje existem 60 caminhos para você ir para fora. E aí você tem que decidir, qual desses caminhos faz mais sentido para você? É um caminho estudantil? Ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, especialização, extensão, técnico, profissionalizante. É um caminho profissional? Estágio, estágio de curta duração de férias, trabalho, etc. Quero me mudar para sempre, green card, eu já penso em alguma coisa de maior longevidade, mais longo prazo. Quero só turistar, quero só passear? Ou então vou pensar num intercâmbio gratuito que eu consiga ficar um mês na Tailândia de graça. Quero aprender idiomas, né? Então vamos escolher isso daqui. Qual dos 60 caminhos faz mais sentido para vocês? Tem tudo nas minhas redes sociais, tá galera? Para quem quiser depois dar uma olhada, Matheus tomou, tem tudo lá. Terceiro, como que a gente vai financiar esse negócio? A gente vai com bolsa, se for estudo é com bolsa. Se for em alguma oportunidade profissional vai ter um salário. Se for algum intercâmbio de idiomas, não recomendo você pagar 40, 60 mil numa agência. Por quê? Em mais de 70 países tem programas que são gratuitos hoje para brasileiros, você consegue fazer um intercâmbio de leis graças. E aí vai, né? Como que você vai financiar esse negócio? Com isso, a gente consegue ir para a parte de preparação que o Leandro perguntou. Quais documentos ou o que eu posso usar para fortalecer essa aplicação? Toda bolsa sempre vai pedir prova. E essa prova vai ter principalmente dois conteúdos que eles vão analisar. Sua capacidade de interpretação de texto e sua capacidade de lógica. Não vai cair física, química, história, nada disso. Interpretação de texto e lógica. Isso daqui é 50% da aplicação. Os outros 50%, aí vem o que a gente chama de extracurriculares, que é tudo que você faz fora da escola, fora da universidade, que é o que demonstra o seu poder de iniciativa e de execução. Pode ser um estágio, pode ser uma iniciação científica, pode ser um curso, pode ser infinito. Infinito. Esportes, música, infinito. A gente vai precisar de um currículo seu e a gente vai precisar de uma redação que você vai contar a sua história e o porquê que você merece uma vaga. Resumidamente e simplificadamente é isso. Com isso, pronto, a gente vai para a próxima etapa. Quais universidades eu consigo aplicar ou quais programas fazem sentido para a minha realidade? E aí vai ter gente que vai querer 10% de bolsa porque tem uma família bacana que vai pagar os outros 90%. Tem gente que precisa de 100%. Tem gente que precisa de mais de 100%. Porque teve um aluno meu que passou numa bolsa linda de 100% nos Estados Unidos, só que ele não tinha dinheiro para pagar a passagem aérea. Então a gente precisou conquistar mais uma bolsa só de passagem aérea. A gente chama de bolsa complementar. Mais uma bolsa de hospedagem para ele morar dentro da faculdade. Mais uma bolsa de alimentação. Aí a gente começa a criar estratégia financeira depois que a gente já tem essa preparação e aí a gente envia para a galera. Consegui te responder, Leandro. Leandro.